E aí eu ia pedir para você atualizar essa informação, e aí eu não sei se tem algum custo, algo que você esteja fazendo aí nos Estados Unidos, eu não tenho certeza, se você quiser incluir também, você pode. Ah tá, eu vou atualizar, o que eu acabei incluindo no currículo e não sei se isso contribui ou prejudica. Tempos atrás nós demos início a um novo projeto familiar. Na vez que o escritório entramos em contato com essas empresas, precisaram de esse valor com alteração, mas só para a gente tentar fazer o mais certo que a gente puder. Entendi. Só me refresca a memória, essa nova atividade, o que a gente vai fazer mesmo agora? A Academic Evaluation é literalmente a equivalência do seu diploma, peró de um estudo. Ah tá, entendi. Um Pedro que vai analisar o seu histórico, as matérias que você estudou, e vai fazer a equivalência do seu bacharelado no Brasil, na verdade no seu caso vai ser do mestrado, do seu mestrado no Brasil com o mestrado nos Estados Unidos. Seria um longo processo que envolveria uma grande aposta, dolorosas abdicações, um grande investimento, E aí você faz o orçamento e você vem para o escório com qual empresa você quer fechar, mas a gente tem assim alguns profissionais para indicar. Tá bom, perfeito. Ok, entendi. E muitos, muitos, muitos riscos. Definitivamente não foram decisões fáceis de serem tomadas. Porém, como sempre fazemos em situações importantes como essa, estudamos e analisamos muito todas as possibilidades, arregaçamos as mangas e trabalhamos em família. Nós acreditamos que os Estados Unidos são um país que valoriza mais quem estuda e se dedica ao trabalho. E estudo e dedicação são alguns dos valores familiares que recebemos desde nossos avós. Avaliando aqui o Professional Plan, que é o pedido, né? O que abre o pedido para o visto. Enquanto isso, ele está sapateando lá embaixo. O que abre o pedido, né? O que abre o pedido, né? Tu vai, Duran? Vou desenhar um social também. Social. Social. Como é que é o nome? Social. Social. Optamos por aplicar para um visto que permite trabalharmos. Professional Plan and Statement. Mas é um longo processo de várias etapas e que requer muita documentação. Não assinou ainda esse troço. Não, é que ela colocou então aqui, ficou 13 páginas. Acabamos de receber a Expert Opinion Letter. Então é um profissional americano da área específica do Edison que leu sobre todas, leu o currículo, leu sobre toda a carreira dele e dá aqui um parecer sobre o que ele acha, se o Edison deve ser indicado ou não para esse visto. O documento recebemos hoje ou... Eu sempre esqueço o nome. Opinion, Expert Opinion Letter. Preparamos e solicitamos muita documentação para anexar o processo. Documentação reunida, era a hora de fazer o pedido do visto e assinar um mundo de papéis. Agora nós estamos indo no correio levar uns documentos que nós assinamos dos quatro aqui. Pedido enviado. Agora é torcer, rezar muito e apenas esperar. Enquanto esperamos... Aqui está o Edison, que não está trabalhando, mas está fazendo o quê? Estudando. O que é que tu está estudando? É um curso online de business. Então eu estou aproveitando esse tempo que nós estamos aguardando até a permissão de trabalho chegar para eu me qualificar em um curso de negócios business, que é online, por seis semanas. Uma forma de eu me qualificar, de estar melhor preparado para buscar oportunidades que eu preciso ou gostaria de participar na minha área, que é a área financeira, administrativa. Esperar é, de longe, a parte mais difícil. Torturante define bem a espera. E nem a melhor saúde mental sai intacta. Com a pandemia, os serviços de imigração se acumularam e os tempos de processamento de vistos se multiplicaram. Para piorar, nem podemos viajar para encontrar conforto nos braços da família no Brasil. É preciso aguardar a autorização de viagem chegar. Mas era uma aposta de que tudo valeria a pena no final. Era um risco calculado. Então hoje finalmente chegaram as correspondências, que é um... Eu acho que é um protocolo. E tudo que nós mandamos pelo correio. A notificação de que o pedido de visto foi recebido já é um alívio. O processo está nas mãos da imigração. É? Isso. Aqui foi colocado dia 7. Continua. O processo está nas mãos da imigração. O processo está nas mãos da imigração. Amém.